Olá, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de COD Mobile com o Konovok! Let's go! E galera, essa aqui é uma das maiores buffs dessa Season 9. A CBR-4, a Type 25, também são armas que receberam buffs e estão tão muito interessantes que eu devo trazer pra vocês nos próximos dias, mas a que eu mais fiquei curioso é a M16 porque ela nunca conseguiu jogar realmente no COD Mobile, mas depois desse buff eu acho que ela tá interessante pelo menos pra você se divertir, tá? Nos próximos dias vai sair vídeo do acessório da FARA, vai sair vídeo das melhores armas da Season 9 então fiquem atentos e atentas aí no canal, tá? Deixa esse like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho naquela parada toda e vamos fazer uma partidinha aqui com essa M16, que é uma skin bem antiga chamada Noite Terror de Halloween, se não me engano talvez foi no primeiro ano do COD Mobile eu não tenho tanta certeza, eu sei que ela é antiga, tá? E aí todas que eu tenho aqui, olha só que legal, apaixonados essa aqui daquela roleta da Type 25, na verdade, também, lendária essa aqui, ó, bem militarzona, verde, tá? Bacana do segundo aniversário do COD Mobile aqui outro Halloween também, bacana essa, né? e aqui os nascidos para viver e a clássica que eu vou utilizar aqui, galera pera, tá bem embaixo ela tava só embaixo, só pra mim então a clássica que eu vou utilizar é essa aqui, tá bom? você pode trocar aqui o tático pelo supressor monolítico, tá bom? que é o que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou tentar jogar um pouco mais afastado, tá? a lente também aqui, se você não gostar da mira de ferro dela você pode tirar o sem coronha e acabar colocando a mira clássica também, né? e eu acho que de cara é isso que eu mudaria, tá? acho que os três pilares ali, o cano, o laser e o cabo, eu não trocaria mas assim, ela também ficou estilosa, hein? fala aí, fala tu vamos lá, galera, vamos lá para as partidinhas ó, caiu o apocalipse bora ó, se você tiver aí alguma arma que você gostaria de ver especificamente aqui no canal deixa aí, deixa seu comentário aí, eu gostaria de saber, tá bom? vamos lá ó, a mira de ferro dela é aquela arredondada igual da Krieg, muita gente não gosta e eu dou razão até, quanto a isso mas eu não tenho grandes problemas até eu começar a ficar morrendo tem gente lá em cima olha isso, velho da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo olha isso, mano caraca ah não aí tu foi, foi sujo pelo menos o carrinho ainda tá aqui ô parça, corri ali porque o parça tava de frente pra ele confiei no parça ah, mano meu Deus, onde é que vocês estão? estão em todos os lugares eu vou pro próximo ó, só pro carrinho dava aquele help toma boa nossa boa, boa, boa ai vai os dois vamos time, vamos time cada um protege um lado aí tipo boa, já olha isso, mano no my god o que? olha isso velho meus amigos tô chocado lá, carrinho, ajuda a galera aí prometo prometo não ir pro ponto quer dizer, não ficar dentro do ponto pelo menos, né é só proteger vamo aí vamo aí vamo aí ai alguém tem que pisar no ponto piso no ponto piso no ponto cara, piso no ponto pegaram da janela boa, boa, boa que louqueira que louqueira que louqueira nossa galera tá vindo aonde? ah, time eu perdi a torreta? eu não posso ter perdido a torreta pelo amor não fala isso não eu perdi a torreta eu tava com ela na mão não eu fui apertar o molotov nossa, tudo que eu fiz de bom aqui foi embora não não, não acredito não, 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 mil vezes não tem gente aí dentro vamo, timão, vamo, timão, vocês conseguem, véi vai, vamo proteger o outro lado ali bora, 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 bora não, 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 não eu tava sem bala e não vi, cara nossa, dá uns mole, né, véi ah, ó eu me jogando de ladinho aqui tô achando que eu tô jogando em VR, cara olha, não rolou mano, sério, a M16 tá muito legal, cara joguem com ela bem divertida e ela até rapidinha, mano eu gostei dela com a coronha ágil, sabe deu uma sensação de putz boa, 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 boa nossa, velho ela tá muito insana, na moral eu quero pegar o ponto nossa senhora, mano, na moralzinha a M16 tá muito interessante, velho ah, e ela ficou, ela ficou muito estilada, né com esse 100 coronha ali mano, essa parte aí, tudo que eu fiz eu caguei no final mano, eu fui trocar a torreta de posição eu morri com ela na mão e eu perdi ela o mundo já se viu isso o mundo já se viu isso sabe que eu sinto muita falta de vant, meu pra tomar melhores decisões ficar mais de olho, sabe em cada ponto, assim porque eu percebo que a galera olha, olha que legal o emoji da roda dessa letra eu percebo que a galera não tem usado muito vant na minha equipe, sabe mas na equipe adversária, é claro é claro, o vant não pode faltar, né aí vai lá o besta ficar jogando o negócio, tipo, o FHJ lá bom, olha só a gente conseguiu a precisão não foi lá essas coisas o KD foi interessante achei até bacana foi mais que o dobro e a gente conseguiu ficar ali no top, top de kill com o time adversário e fizemos bastante objetivo a gente ainda foi o que fez mais objetivo na minha equipe olha isso se a gente não tivesse feito o objetivo talvez a gente teria perdido o time adversário também não fez é porque você vê, o top 3 deles não fizeram objetivo nada só que ele ia atrás de kill e o 32 e 42 ali que foram os dois últimos do time adversário só o teuzinho aqui que deu aquela salvada na nossa equipe ali que também pegou um pouquinho do objetivo bem que eu tava percebendo que tava difícil de subir teve um ponto lá um momento que, tipo, ninguém tava indo pro objetivo lá do nosso equipe mas no final deu boa ó, caiu o Farhan já agora bom, beleza o mapa é bom também pra M16 talvez a gente consiga só realmente essa mira de ferra é muito ruim, meu é meio chato mas, vambora, vai eu ainda prefiro a movimentação os pontos positivos, né da coronha ágil ali ali eu já na velocidade nossa, ainda morri foi por um fragmento ainda toma o que? não morreu? boa não, 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 não é, eu vou tentar evitar o hipfire, véi ali eu fiz a movimentação certa mas a cadência trolou olha o que eu falei pra vocês, ó tá, o hipfire agora salvou lá de cima? o que? aquele ali aquele ali fez um prefire absurdo de milhão mano, não faz isso, monta não esbarra no mapa, véi fiquei aberto pro caminho ali, mano tá louco mula demais time time olá eu apertei pra atirar eu apertei pra atirar estou chorando agora estava chorando até agora é tá difícil agora de fazer assim deu assistência ali é, ali vai ser se o time não for todo ali a galera tá tudo lá dentro, mano olha lá ninguém entra minha chance de ter entrado ali pegado os caras pelas costas nossa já tem três aqui com uma chopper e quem me matou ainda foi o cara da suíte ah, velho se tu não colocou os caras pra nascer nas minhas costas, né, jogo ah, chopper tá absurdo, mano meu time tá sofrendo, mano é, cara contra a suíte, velho não dá pra trocar, mano ainda tá muito forte, velho é que não mexeram em nada nela, na real, né o que? ele pulou na hora? pulou nossa, mitou esse cara aí achei que os dois tivessem morrido eu nem olhei pro HUD esse do sniper, ele é muito ligeiro, mano ele sabe onde todo mundo tá, velho caraca, aquela chopper funciona, né comigo não atirei ali pra dar uma ver onde o cara tá poderei estar e tal ah, não é, ninguém quer ninguém quer pegar ah, não pulei na granada o cara dropou granada objetivo pra quê, né vamo aí, vamo aí pega lá, time pega lá, pega lá mato um não dá boa os caras jogam muito bem, velho você joga um mito, um mito agora a gente tá pegando ah, eu ia usar aqui, ó apertei até o o pulo a pulis nossa, essa aqui eu joguei bem bem, bem pior, né bem pior mas cara, a galera aí de chopper em switchblade tava osso e eu também acho que minha equipe que eu caí numa equipe melhor na primeira na primeira play, né aí deu pra fazer umas coisinhas olha, olha que passarinho, mano esse passarinho é muito jamelão, mano ai, mó troll mas tá aí, cara não sei se ele tá divertido uma play inteira a gente ainda ficou aqui em segundo na equipe tá bom mesmo jogando não, igual eu joguei a primeira ali mas deu pra fazer mas, mano é divertido tá bacana nossa, fiquei nossa mas também, né a galera ali esse primeiro ali do sniper o cara jogava um milhão, mano e a galera de chopper ali tava assim, marcando muito bem, né as rotas tava muito difícil mas é isso aí testem essa classe aí depois volta no vídeo escreve pra mim o que vocês acharam tá bom e também outras armas que vocês gostariam que eu trouxesse aí que recebeu algum buff são curiosos pra ver sobre a arma tá legal é isso aí tamo junto faça mais daquilo que te faz feliz é nóis valeu